MÚSICA 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 Focilizado 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 MÚSICA MÚSICA Se eu tivesse sua cara, se eu tivesse seu gosto Se eu tivesse sua cor, se eu tivesse seu rosto Se eu tivesse seus olhos, eu diria favor Se eu tivesse seus olhos, eu diria favor Se eu tivesse sua cor, se eu tivesse sua cor Se eu tivesse sua cor, se eu tivesse sua cor Se eu tivesse sua cor, se eu tivesse sua cor